Boa noite, boa noite, boa noite, eu já fiz tanto risco, mas eu já sou tão desbosa. É com muita alegria, irmão, que estamos aqui reunidos em cada noite para juntos celebrarmos a vida, comemorando assim mais um ano de vida de nossa mãe, no qual ela completa seus 80 anos. Eu e meus irmãos agradecemos a presença de todos os familiares e amigos aqui presentes nesta noite tão esperadas e com certeza inesquecível em nossas lembranças e que será guardada em nossos corações. Foi com muito carinho que preparamos esta singela festa para comemorar os 80 anos de nossa mãe e agradecer a por tudo que nos proporcionou nesta longa caminhada. Neste momento, gostaria de convidar a aniversariante nesta noite maravilhosa para que tome seu lugar nestaque e assim receba todo o nosso carinho, amor, gratidão e suas devidas homenagens. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E a caçula não era mais caçula, e foi uma bagunça só. Mas dizem que foi uma festa, e todos curtiram a chegada da Rádio Contato de Ginás, que aos 44 anos teve mais um bebê, e assim completou o time para dar muita alegria e trabalho. Você se lembra, mamãe? Não podemos deixar de lembrar que no meio desses seis filhos, ainda tinha lugar para sobrinhos, sobrinhas, vizinhos, amigos, amigos dos filhos, e quem chegasse era bem-vindo. Graças a Deus, com a ajuda do seu parecido esposo Francisco, e com muito trabalho e esforço, uma hora misturando, outra hora fazendo pastel, fazendo salgadinhos, vendendo roupa, a senhora criou seus filhos, e hoje pode agradecer por estarem aqui reunidos, juntos e a gente. Mas a família não parou de crescer. Chegou horas, gêmeos, netos, netas, bisnetos, bisnetas, para a alegria ser completa. Por isso, neste momento, quero convidá-los para que a senhora receba o carinho de cada um e dois. Podem entrar os netos, dar um beijo, um de cada vez. Podem entrar os netos, tirou-los para que a senhora receba o carinho de cada um e dois. Amém. Amém. Música Eu vejo agora, amém. Uma ficha lembrança De todos os que já vivemos. Música Mãe, mãe, que se pagou o alemão tem um bom dia no marco. Quando vai no marco? Parabéns, a senhora é a honra de 12 horas, reguei, e agradecemos pelo exemplo de dígito que nos proporcionou, pois podemos seguir seus passos, passos de honestidade, dignidade e amor a todos. Por isso, neste momento, receba mais uma salva de palmas de seus convidados, familiares e amigos, a vida de todos. E acompanhar a sua trajetória até aqui, e hoje comemora conosco este dia tão especial, deu 80 anos. Parabéns, mamãe. Nós tentamos passar aqui um pouquinho do nosso gratidão, do nosso amor, para com a nossa mãe. E agora nós vamos fazer assim. Aos poucos, ela vai ficar seu tadinho aqui, e vocês podem vir cumprimentar ela. Aos poucos podem vir, nós vamos tirar retratos, tá bom? Porque a senhora não vai na mesa de todo mundo, né? Então, vamos fazer dessa forma, tá bom? Fiquem à vontade, sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Eu sei que vocês também sabem, minha mãe conhece muita gente, a trindade inteira. Mas, foi com muito carinho que nós preparamos, e convidamos cada um de vocês aqui presentes. Tá bom? Boa noite e muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos aqui.